Pô, eu lembro que uma vez eu tive que fazer um job, um trabalho, acho que foi até pro Google, pro YouTube, de pesquisa de cultura e criadoras de conteúdo do universo de beleza, né? E pra mim, antes, quando eu olhava isso, eu falava, cara, isso é uma puta besteira, as gurias ensinando a passar delineador, ensinando a fazer penteado no cabelo, que coisa mais banal, quem que segue isso, quem que acompanha isso? E quando eu entrei naquele universo, pra mim foi tão transformador, mas tão transformador, eu lembro que eu caí num vídeo de uma creator que chama Raiz Anicácio, que é uma mina negra, e ela foi a primeira youtuber, a primeira criadora de conteúdo a falar sobre transição capilar pra mulheres negras, né? Delas assumirem os cachos, assumirem os cabelos, né? E pararem de alisar o cabelo, eu não tava preparada pra ver nada disso, ela ensinava a fazer, fazer a fitagem, passar o creme, não sei o que, mas o que tava por trás daquilo era tão mais foda, Eu lembro de um vídeo que ela fez com a priminha dela, que eu acho que na época devia ter uns sete, oito anos de idade, e a priminha dela tinha parado de alisar o cabelo também, e ela tava dando depoimento, e a menina começa a chorar, ela fala, cara, o meu cabelo, minha mãe alisa o meu cabelo desde o ano zero da minha vida, meu cabelo já caiu inteiro duas vezes, eu tenho só oito anos, né? Então quando ela começa a falar, a trazer esse depoimento, e meu, ela começa a chorar, eu comecei a chorar, eu falei, caralho, isso é muito mais que um tutorial de cabelo, assim, é me dar uma, a possibilidade de enxergar um bagulho que não tava visível antes, né? Bia, sendo tão curiosa como você é, você já entrou numa pira meio de auto-sabotagem, de entrar nos lugares mais escuros, úmidos e perversos da internet? Você já teve essas piras de, por exemplo, escarafunchar? Deep Web, sei lá o quê? Não digo Deep Web, né? Porque Deep Web também, enfim, Deep Web também pode ter um monte de ferramenta que… Ou os fóruns e… É, eu não sei, se já… Por você gostar tanto de internet, ser tão curiosa, você já entrou nos buracos de minhoca, assim, que você olhava e falava assim, cara, eu quero conhecer. Eu, por exemplo, na década de 80, eu gostava daqueles faces da morte, que eram umas fitas de VHS. Ai, também, era… Que você gosta de metal, você sabe do que eu tô falando. Que era uma coisa que também era uma espécie de uma auto-sabotagem, eu me machucava vendo aquilo, né? Porque tem umas coisas que grudam na tua cabeça e você nunca mais consegue se livrar delas. Você já entrou na internet, assim, você sabe, hoje em dia você tem disciplina pra controlar o teu consumo de mídia? Ou você ainda, porque trabalha com isso, você fica muito mais do que você deveria? Não, eu, no começo, como eu comecei muito cedo na internet, talvez você lembre de um site que chamava Rotten.com, que era meio face da morte online, entendeu? Sim, sim. Então, assim, no começo da internet, como era aquele caos, aquela loucura, né, como você falou, ninguém é de ninguém, eu entrei muito nessas coisas, eu me alimentei muito dessa curiosidade mórbida, né, então, eu lembro que na época eu não tinha rede social ainda, tinha o Orkut, mas o Orkut não era exatamente uma rede social aberta, né? A gente recebia por e-mail, né, então, em anexo, tipo, uns PowerPoints cheios de coisa e tal, e aí chegou uma hora que, enfim, isso não me alimentou mais, eu acho que o lugar que, uma coisa que eu passei a fazer, e hoje em dia eu não faço mais, já faz um tempo, que me machucava mais, que eu acho que era mais agressivo pra mim, era, tipo, dar Google no meu nome, ou procurar meu nome nas redes, sabe, ou até o nome da minha empresa. Isso pra mim era muito mais, não, eu já fiz, não faço mais, mas eu já tive todas as fases, né, de relação com o digital, com as redes sociais, com as pessoas, então, hoje eu acho que eu tenho uma disciplina, assim, e eu me percebo como uma pessoa, assim, mais consciente em relação ao que eu tô consumindo, sabe? Então, por exemplo, eu não posto, eu aprendi quando ainda nem tinha Instagram, nem Facebook, só tinha o Twitter, eu falava tudo sobre a minha vida no Twitter, então, tudo que eu tava fazendo, não sei o quê, e um dia, enfim, teve um momento em que eu tinha uma cachorrinha, ela tava super doente, eu comecei a postar, fui no veterinário, enfim, né, contando da vida ali, meio sem filtro, e essa cachorrinha morreu, enfim, não conseguiu, né, ficar bem, e eu tava, e eu falei, né, ali no meu Twitter, e um dia eu tava num evento de mercado, veio uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, ever, e veio me perguntar sobre a cachorrinha, e pra mim era um assunto, assim, muito íntimo, e que eu tava muito mal, e eu não tava preparada pra falar sobre aquele assunto com qualquer pessoa que me abordasse, né, na rua, no evento, na vida, e foi nesse momento que eu comecei a entender que eu precisava estabelecer algumas barreiras entre o que era íntimo, o que era privado e o que era público, sabe? Então, qualquer assunto que eu não bancaria falar com qualquer pessoa, inclusive desconhecido sobre a minha vida, são assuntos que eu não posto nas redes sociais, então isso é o íntimo, né, e aí depois tem as coisas que são privadas, que tipo, até postaria, poderia ser legal, até, sei lá, pra construir uma imagem, seja lá o que for, mas eu também não tenho saco, e tem as coisas públicas que são, né, os rolês que cabem em todo lugar, então faz muito tempo que eu vivo nessa minha regra, vamos dizer assim, né? Você tem esse filtro, né? Então, puta, eu tenho, e eu acho que ele é essencial, e principalmente porque eu não sou creator, eu não sou influenciadora, né, eu não tô construindo isso. De uma determinada maneira você, talvez você seja mais B2B, mas seu nome te precede, né, é difícil você tá no rolê do marketing ou trabalhar com alguém de comunicação que não conheça teu nome, ou que não tenha ouvido falar já de você.